Você subiu em cima dessa outra pedrona aqui, né? Olha aí, toca do gevalinho. Aqui, então, nós vamos subir nessas árvores aqui. E aqui, para poder subir aqui, vocês estão vendo aqui, eu tive que usar aqui uma, dá um pouquinho, uma escada aqui, e aqui nós vamos embora. Olha, aqui nós vamos sair lá em cima, né? Numa outra. Olha aí, pronto. Olha onde que eu tive que passar. Pronto, cheguei em cima. Lá está outro bichinho, aqui está outro. Ô, rapaz! Que massa! Eu estou atrasando um pouco. Ê, garota! Veio por aqui! Olha aí que blocos! Blocos! A hora que eu me livrar dessa... E aí, que massa aqui, Lolite! Que coisa impressionante! Aquela outra grandona lá, parece um bicho! Olha a outra aqui! Olha a outra aqui! É muito massa! Tu veio aí por baixo, né? Por onde que tu subiu, Matheus? E aí, que legal isso aqui, tia! Fala aqui, Matheus, para ti ter uma ideia, ó! É tudo... Tudo ela... Feita aqui, ó! Um... E aí, que legal isso aqui, ó! E aí, a boca aqui... E aí, ó! E aí, ó!